Nós somos fundadores do Grupo Assistencial Sangentes do Moura. Nós criamos esse grupo assim que nosso filho Arthur Moura partiu com o plano espiritual no ano passado, com 12 anos de idade. E a intenção é justamente continuar plantando as sementes que ele veio aqui na Terra plantar. Sementes de amor, sementes de união, de fraternidade. E a gente, com isso, tem transformado um pouquinho dessa dor, dessa imensa dor da família de perder o filho de 12 anos de idade, transformou um pouco dessa dor em atos de amor. E a gente está aqui hoje no IGAP, no Instituto Geriaco, ligado ao Hospital Você da Casa. E incentivamos aqueles que puderem, sem estar participando com doações, não só nessa casa, mas em qualquer lugar que esteja necessitando. Porque eu acho que assim a gente tem a chance de fazer um mundo melhor, que esse filme é mais ou menos.